E hoje a gente já falou aqui no TJ Goiás sobre o calor intenso e a possibilidade até de racionamento de água em Goiânia e região metropolitana. A coisa é bem séria e a Saneago quer diminuir esse problema para os próximos anos com um trabalho de preservação ambiental feito com crianças. A turma do quarto ano do Colégio Logosófico ficou atenta a todos os detalhes. A palestra era para falar sobre educação ambiental. A Bruna, de nove anos, saiu com tudo na ponta da língua. Hoje eu aprendi que eu não devo gastar tanta água, como no banho eu demorava mais de 15 minutos e sempre deixava a água aberta quando eu estava lavando meu cabelo, meu corpo. E eu sei que eu não posso demorar mais de 15 minutos, que 5 é o suficiente. Não é novidade que nessa época do ano o tempo é quente e seco e por conta disso a gente acaba utilizando mais água. E é nesse momento que a educação ambiental fica indispensável e ela já deve começar logo pelas crianças. A participação dessas crianças é muito importante porque elas levam lá para os seus lares aquela noção de economia de água. E isso traz sustentabilidade para o abastecimento público da concessionária de abastecimento aqui do estado de Goiás. E claro, se as crianças aprendem, elas acabam levando a informação para frente. Em alguns casos, acabam até puxando a orelha da família. Meu irmão e minha mãe gastam um pouco de água porque eles ajudam nos fazeres domésticos. Você vai chegar lá e vai explicar tudinho que você aprendeu aqui hoje para eles? Vou. E o uso consciente da água é também saber aproveitar bem todos os recursos que ela dá para a gente. Não é isso, Sérgio? A gente só não consome água bebendo água, mas a gente também consome água com papel, escovando os dentes, tomando banho. Porque papel é das árvores e as árvores precisam da água. Com todas essas informações, agora cabe a todo mundo fazer a sua parte, economizando o nosso bem mais precioso, que é a água. A água faz a sobrevivência de todos os seres vivos e nós temos que economizar a água, senão já era, acaba a água e a gente morre.